Vamos falar sobre as chuvas, pode ser? Já na linha conosco. O Daírio tá na linha, é isso? O Daírio da Defesa Civil. Alô, boa noite. Alô? Alô? O Daírio, tudo bem com você? Tudo, tudo jóia. O Daírio, vou pedir pro ex colocar a câmera já na Maria. O Daírio, vamos falar um pouquinho da situação de ontem. Tudo que aconteceu, infelizmente, estamos com as imagens aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a situação de Piracicaba, o que tá sendo feito. Vamos falar um pouquinho, por gentileza, O Daírio. Pois não? Boa noite. Boa noite. Começou ontem à tarde, né? Sim. Volta às 16h30. Já formou um temporal forte ali, perto da região de Saltinho. Pegou de pedra, Tupi, né? Já tem alguns problemas com queda de bambu, assim, todo de comerciante verde pista que o vento levou, foi pra na rede elétrica. Depois, mais assim, às 17h30, às 18h, veio aquela tempestade mais forte, entendeu? Que pegou Piracicaba, pegou a região aqui do Genópolis, Caxambu, Água Branca, Bosca da Água Branca, Nova América. Bairro Verde, Pauliceia, toda essa região. E, assim, foi um temporal, assim, bastante forte. Sim. Assim, o pessoal comenta, conversei com bastante gente hoje, de vários bairros, que o vento foi, assim, ó, foi cinco minutos de vento. Foi muito rápido o vento, muito forte, e veio a cair um monte de árvore, entendeu? Depois, prosseguiu a chuva, entendeu? Choveu até forte também, mas não tivemos problemas com o alagamento. O problema foi queda de árvores que caíam em cima de residências, obstruí o vias, a avenida, né? Sim. Chegou árvore a cair e romper rede do SEMAI de 200 milímetros, a gente teve que trabalhar pra consertar isso aí. Poxa. A CPSL com muito trabalho, entendeu? Saiu muita árvore em fiação, arrebentou muita fiação em cima de residência, quebrou vários potes. Então, assim, ontem eu tinha um relatório de 33 árvores até a uma hora da manhã. Hoje, a gente trabalhou à noite, né? A gente montou, antes de imediato, uma força-tarefa. Um denil aí, Corpo dos Bombeiros, a Defesa Civil, a CEMUTRAN, a CPSL, a CIMAP, entrou com a equipe da NGMAI, a equipe própria da CIMAP também, guarda civil ajudou, polícia militar, o Corpo dos Bombeiros, né? Como eu já falei, a MU, então, assim, pra atender todos os casos e, assim, ó, a gente atendeu, a princípio, o que era prioridade, o que era emergência, entendeu? Sim. E, assim, ó, muitas quedas de árvores, a gente chega a ver, por exemplo, a fiação elétrica no chão, a gente não coloca a mão, entendeu? Enquanto a CPSL não trabalhar. Agora, a gente montou que estão na rua aqui, para a Jacinta, no Genópolis, tem uma árvore que está em cima de uma agilha, a gente cortou o meio parcial, até liberar o cio que estava na rede de alta tensão, na secundária da CPSL. Agora, a CPSL está trabalhando agora à noite, trocando o poste, que quebrou o poste na queda da árvore. Puxa vida, olha só. O Daí, estamos falando com o Daí, estamos ao vivo falando com o Daí, da Defesa Civil, muito trabalho, muita correria na data de ontem, né? O Daí, você falou que ainda tem algumas árvores, é, porque a gente sabe que a intensidade foi muito forte e foi praticamente um rastro, né, O Daí? Não é que pegou a cidade toda, mas ela teve um rastro que pegou uma região aqui, na Baixada, aqui de Piracicaba, né, entre a próxima Universidade Anhanguera, né, aquela região Jardim América, né? Ali foi mais grave, né, Daí? É, exato. Então, eu estava analisando, assim, pelo radar, né, satélite, como estava o mapa da chuva concentrada, né? Aí, você vira em São Paulo, vários núcleos formados, assim, em vários municípios. Olha, entendeu? E esse núcleo formado forte, assim, a temperatura estava bem elevada ontem e forma essa chuva e desse, conflito, assim, o tempo quente com o frio, né? É, dá essas rajadas de vento absurda aí que faz esses estragos no município, né? Foi levantado, Daí, por gentileza, foi levantada a velocidade que o vento atingiu no pico da da tempestade? É, é, como você falou, esse rato que passou, é, nessa região aqui, eu não tenho estação meteorológica. Assim, eu só consegui pegar lá na Exalto, porque na Exalto, como está longe, registrou 44 quilômetros por hora. Puxa! Eu creio que foi bem mais, entendeu, essa rajada de vento nesses bairros que foram atingidos mais severamente. Exato, exato. Eu tenho uma imagem aí da concessionária, né? Concessionária Versa, que o pessoal que estava lá mandou para nós, a gente vê, pela, envergou as árvores, né? A velocidade desse vento, a rajada de vento foi muito forte, como o Daí falou, foi rápido, só que foi para destruir, né? Teve, caiu telhados, né? Coberturas de vários estabelecimentos, todos, árvores, postes, né? A Universidade em Anguera, que teve também o telhado arrancado, claro que agora está sendo tudo reestruturado, mas é muito trabalho para a Defesa Civil, muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, CEMUTRAN, CPFL também, que está atendendo todas essas ocorrências. O que a gente pede, né, o Daí, é um pouco de compreensão por parte da população, foi algo extraordinário, impactante, né? E que, graças a Deus, assim, não se espalhou. Foi um rastro, foi feito um rastro, realmente, foi uma... Eles chamam de estrondo, né? Que pega um rastro que leva tudo, né? Mas acabou prejudicando aí vários lugares. Nesse momento, vocês continuam aí nas ações, né? Exato, exato. A gente trabalhou desde a 17h30 de ontem, a gente varou a madrugada, entendeu? Hoje foi o dia inteiro, o pessoal da CPFL está apoiando o vapor. Para você ter uma ideia, eu liguei para o GNCPFL e eles estavam com 250 ocorrências, assim, ó, de queda de energia, entendeu? Para eles estarem atuando, para estarem nos locais. Então, assim, não foi uma coisa assim, foi uma coisa grave que acontece, entendeu? Em qualquer município está sujeito que aconteça esse tipo de evento. Claro, claro. Hoje, né? A gente registrou, assim, a ocorrência de árvores como emergência, assim, e a gente classificou com prioridade, 65 ocorrências. Puxa, eu não estou falando, ainda faltam aquelas árvores, assim, ó, que estão na área verde, que quebrou galho, entendeu? Para a gente fazer essa limpeza da cidade, entendeu? Então, assim, ó, é muito serviço, é muito trabalho. A gente está pegando firme, esse grupo de trabalho está firme, está empenhado, entendeu? Até resolver todos os casos. Perfeito, perfeito. A gente sabe do trabalho intenso, necessário e eficaz que a Defesa Civil faz, coordenando, né, todos os grupos. Ô, Daí, a gente agradece aí essa disponibilidade do seu tempo para falar conosco, para falar com a população de Piracicaba, né? Então, muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Caso ocorra qualquer tipo de demanda necessária para a população, estamos aqui à disposição, viu, Daí? Tá bom, Neto. Eu agradeço. Só relembrando a população, por exemplo, as ocorrências têm que chegar para a gente, certo? Então, assim, ó, em algum caso que ainda que não for informado, a gente não está ciente, talvez pode ser caso grave ou não, o pessoal está ligando no 156 ou no 153, que é a Guarda Civil, ou no 99, que é a Defesa Civil, ou até o 93, que é o Corpo de Bombeiros. Essa ocorrência vai chegar para a gente, a gente vai fazer o rastreamento, a gente vai até o local fazer análise para estar tomando providências. Perfeito, tá certo. Daí, muito obrigado, fica com Deus, bom trabalho para você e para a sua equipe, viu? Disponha, Neto. Estamos à disposição do programa de teoria. Obrigado, obrigado, abraço. Está aí, Daí, da Defesa Civil, né? E a gente vai agora para uma matéria. Vocês viram? Vamos jogar as imagens um pouquinho para a gente comentar. Gente, olha a situação que ficou. Isso aí, Jardim Caxambu. Que situação no Jardim Caxambu. Isso aí, tudo o telespectador que mandou para nós. Árvores, alagamento. Olha como é que ficou. Aí, ó, é a Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, gente. Olha isso. Você vê que pegou ali o Jardim... América. América, né? Nova América. Toda aquela região, gente. Exatamente. Pegou um rastro, mas foi para destruir. E olha, tem o pessoal comentando aqui. Sim, vai falando. Pode deixar as imagens, tá? Vamos deixando as imagens. 31, ó. Muita gente, né, de bairros que não foi tão forte assim, ou vendaval temporal, nem imaginava como é que é, o que que aconteceu na cidade, né? Porque foi realmente, como você disse, foi localizado. Foi um rastro realmente que passou em alguns locais. E dá uma olhada, né? A gente tem até uma imagem, uma hora ali, se vocês puderem voltar. Uma árvore enorme. Enorme, enorme. Sadia, né? Uma árvore sadia enorme. Não é que ela estava, ela está podre. Não, não. Foi uma árvore que estava em ordem. Ó, Antônio Fasanaro. Dá uma olhada, gente. Então, foi um rastro que derrubou poste, para vocês terem uma ideia. Poste de concreto, muro. Aí, ó, é próximo daquela usina. Tem uma pequena usina ali dentro da cidade, né? De álcool. Fabricação de álcool. Eu não me lembro do nome, mas Antônio Fasanaro. Próximo do supermercado Salvenhago. Exatamente. Ali foi o rastro, gente. Pegou a universidade, a Anhanguera. Arrancou todas as árvores. Foi realmente uma coisa impressionante. Essa que mais chamou a atenção no Seno Guidote, esse local estava à venda, foi comprado. Eles estavam mexendo aí. Eles estavam reformando. Caiu tudo. Dá uma olhada, gente. Você que está assistindo o programa Piracicaba agora de fora, nós temos imagem também de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem imagem de Santa Bárbara do Oeste, de Americana. Foi... Olha, Santa Bárbara do Oeste. Dá uma olhada. Aí é uma área verde. Quem mandou para nós foi a Sandra. Alô, Sandra. Um abraço. Telespectadora da cidade de Santa Bárbara do Oeste mandou para nós. Olha o tamanho desta árvore, gente. Neto, aí a praça chama... É chamada de Altas Horas. Essa praça aí lá em Santa Bárbara do Oeste. Fica na Rua dos Amendoins. O bairro é Cidade Nova, em Santa Bárbara. Quero agradecer a Sandra. Quero agradecer a Sandra, a Marisa também, que nos enviou essas imagens aí. Realmente chamou muito a atenção. Ontem a Sandra fez umas imagens à noite porque ela já viu que aconteceu tudo isso. E hoje de manhã, pela manhã então, aí sim é que eles puderam ter noção mesmo do estrago na pracinha. A praça conhecida ali no bairro Nova Cidade, em Santa Bárbara. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Olha só o porte dessa árvore enorme lá na Praça Altas Horas. Olha isso, gente. Em Santa Bárbara. Não, foi terrível em várias cidades. Essa faculdade é em Guera. Olha, é destruída também, gente. Meu Deus do céu, não. Parece que isso é uma guerra, né? Parece. Imagina isso, gente. Olha o tamanho dessa árvore. Olha essa árvore. Está vendo só? Bem na entrada, né? A entrada principal ali. E olha... Segundo carro. Veículos, né? Poxa vida. Sim, sim.